Olá, está começando mais um Previdência em Foco e o tema de hoje é salário-família. Pois é, o salário-família ele é um dentre vários benefícios da Previdência Social e qual que é o objetivo desse benefício? É prestar uma assistência àquela família que tenham filhos de até 14 anos incompletos ou inválidos de qualquer idade. Chegaram várias perguntas a respeito desse assunto e você que ainda não enviou o seu e-mail, envie agora para previdencienfoco.com.br e vamos para as perguntas de hoje. Doutora Kátia, me chamo Maria, sou de Campinas, tenho uma dúvida, como saber se uma pessoa tem direito ao salário-família? Maria, quem tem direito ao salário-família? Todos aqueles trabalhadores que estiverem empregados e os trabalhadores avulsos. Mas quem são esses trabalhadores avulsos? São pessoas que são contratadas para trabalhar em mais de uma empresa, contratados por sindicatos ou por empresas gestoras de mão de obra. Eu vou te dar um exemplo. Aquelas pessoas que trabalham nos portos, como por exemplo os estivadores, são típicos trabalhadores avulsos. E desde que tenham filhos de até 14 anos incompletos e que tenham salário mensal de até R$ 971,78. São contemplados com direito ao benefício do salário-família, com a exceção, infelizmente, dos empregados domésticos. Esses não têm direito ao benefício. A próxima pergunta é da Ana Paula de Itapevi. Ela pergunta, qual o valor do benefício salário-família? Ana Paula, ótima sua pergunta. O valor do salário-família, ele vai depender de algumas condições. Se o segurado ganhar até R$ 646,55, o valor será de R$ 33,16 para cada filho até 14 anos incompleto ou incapaz de qualquer idade. O valor do salário-família será de R$ 23,36 por filho até 14 anos incompleto ou incapaz de qualquer idade. A nossa última pergunta de hoje é do Eduardo, ele mora em São Paulo e a pergunta dele é a seguinte. Doutora Kátia, preciso saber como eu devo fazer para dar entrada no salário-família? Eduardo, é bem simples dar entrada no benefício salário-família. No caso de quem estiver empregado, deve ser solicitado junto à sua empregadora. No caso dos trabalhadores avulso, deve ser solicitado junto ao sindicato ou ao órgão gestor da mão de obra. E no caso dos aposentados, deve ser solicitado junto a uma das agências da Previdência Social. O Previdência em Foco de hoje vai ficando por aqui e eu quero fazer uma nota para vocês sobre o assunto de hoje. Os empregados domésticos, infelizmente, não têm direito ao salário-família. E se você que estiver nos assistindo tiver alguma dúvida sobre esse ou qualquer outro assunto, inclusive assuntos que nós já discutimos aqui no Previdência em Foco, envie o seu e-mail para previdencienfoco.com.br e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto